Música Cebolinha em A Mudança Não vejo a ola de aproveitar o dia de hoje Tanta coisa boa pra se fazer Blincar com os meus amigos Atazanar a Mônica O dia promete Você tem certeza, querida? Não tem outro jeito mesmo? Hã? Infelizmente, não No começo, vai ser difícil Mas vamos ter mesmo que mudar Pouco tempo depois O que foi, Cebolinha? Por que tá com essa cara num dia Tão bonito como esse? Eu acabei de ouvir meus pais conversando Nós vamos ter que nos mudar daqui Isso não é mais um dos seus planos, né? Plano? Essa é nova Nem terminamos a segunda página E ele já apanhou da Mônica Eu nunca mais vou poder fazer um plano contra você Não é nada disso Eu não bati nele O Cebolinha tá triste porque vai embora do limoeiro Eu não quero me mudar Eu adoro minha casa Meus amigos Gosto até mesmo Dos personagens secundários Que ninguém liga Tipo o Xaveco Tá falando sério mesmo? Você vai embora daqui? Não Você não pode ir Onde eu vou achar um amigo pra brincar comigo? Contigo Cebolinha Eu sei que não resolve o problema Mas Eu queria te dar um presente Pra você levar pra nova casa O O Sansão? Sim Eu sei o quanto você gosta dele E é uma coisa pra você não esquecer da gente Poxa Mônica Eu nem sei o que dizer Eu nunca vou esquecer de vocês Agora eu vou pra casa Tentar convencer meus pais a ficarem A gente vai junto pra ajudar Eu tava pensando Com o Cebolinha fora Vira o personagem principal Papai A gente precisa conversar Nós queremos pedir uma coisa muito importante pra você Por favor Por favor Não leva a gente em bola daqui Eu adoro o bairro Eu adoro o bairro Explique Eu ouvi você E a mamãe dizendo que vamos mudar Não é nada disso Vamos mudar o estofado do sofá Que está caindo aos pedaços E vamos ficar sem o sofá Por alguns dias Agora Vai lá fora Brincar com seus amiguinhos Vai Seguinte Quanta confusão À toa Só eu mesmo Desse jeito Não dá mais cebola Se continuar como está A gente vai ter que separar Você tem razão Querida Temos que separar todas essas fotos mesmo Senão Não vamos mais achar Nenhuma Gostou? Fique agora com mais uma historinha incrível Aqui no canal de Bilândia E se é novo por aqui Aproveite e inscreva-se Até a próxima pessoal Tchau